Segunda parte do sistema nervoso no nosso organismo, o sistema nervoso periférico. Se primeiro a gente fala do sistema nervoso central, aquela parte que coordena, recebe informação, elabora resposta, que guarda a informação na memória, tem quem faz a comunicação. A sua mão só se comunica com o seu cérebro porque tem uma via de comunicação chamada de sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é formado preferencialmente por um conjunto de nervos e gânglios nervosos. Nervos e gânglios nervosos não mais são do que aglomerados de neurônios. Os neurônios, como grandes filamentos, igual minhas quatro canetas aqui, formando um conjunto, uma rede de neurônios para fazer a informação ser elevada. Às vezes você tem neurônios em um sentido único. Às vezes os neurônios endem em sentidos diferentes, mas o neurônio sempre comunicando, sempre transmitindo informação em um único sentido, tá? O neurônio sempre pega a informação pelo dendrito, passa pelo corpo celular e o axônio leva a informação até o próximo órgão. Sempre obedece esse sentido. Legal? Mas os nervos, nada mais são, ficam juntos de neurônios. Principalmente o axônio do neurônio. O corpo celular é mais grandão. Então, aglomerados de corpos celulares e seus dendritos acabam formando os gânglios nervosos. Então, esses caras são formados por neurônios. A região do axônio neuronal forma o nervo em si. A região do corpo celular com os dendritos formam os gânglios nervosos. O sistema nervoso periférico tem como função principal a comunicação dos órgãos do corpo com o sistema nervoso central e vice-versa. Então, são os nervos que levam a informação nos dois sentidos. Para você ter a comunicação dos órgãos com o sistema nervoso, fundamental para a sua vida. E eles têm duas formas de ação. Ou uma ação somática. A ação somática, ela é uma ação voluntária. Ou seja, você coordena essa ação feita pelo sistema nervoso periférico. É ela que você usa, por exemplo, para mexer sua musculatura esquelética. Para fazer seu corpo se mover. Para você chutar uma bola. Para você dar um tapa numa caneta. Para você fazer qualquer movimento do corpo que seja voluntário, que use a musculatura esquelética. Já a outra forma de coordenação, é uma ação, é a ação autônoma. A outra forma de ação, desculpa, é a ação autônoma. A ação autônoma, como o nome já dá a entender, ela é involuntária. Ela está mais ligada àquela musculatura de contração involuntária do seu corpo. Quem? Pensa aí. Seu músculo estriado cardíaco, sua musculatura lisa, que envolve vasos sanguíneos, estômago, sistema digestório, ações vísceras como um todo. Então, a ação somática voluntária do corpo, está mais ligada ao controle da musculatura esquelética. É voluntário, você coordena. Já a ação autônoma, ela está mais ligada à ação da musculatura cardíaca e visceral. Visceral, seus órgãos internos do tórax e abdômen, ou seja, suas viscerais. Quem tem musculatura ali para ser utilizado, é coordenado de forma autônoma, e coordenação autônoma já para te adiantar a vida, quem faz é o bulbo, lembra? O pulso periférico autônomo para fazer a história acontecer. Olha só, gente, os nervos e os gânglios, eles podem partir ou do encéfalo ou da medula esviel. Quando os nervos partem do encéfalo, nós dizemos que eles são chamados de nervos crânianos. Por quê? Porque você sabe que o encéfalo fica revestido pelo crânio, né? Então, o nervo olfativo, nervo óptico, auditivo, são exemplos de nervos crânianos que se ligam ou à sua face ou à parte interna do seu crânio. Nós temos 12 pares, 12 pares dos nervos crânianos. Os que saem da medula para o corpo ou voltam para a medula, são os nervos raquidianos, ou nervos espinhais. Eles se comunicam com os órgãos que ficam, basicamente, do pescoço para abaixo da linha dele, tá? São nervos raquidianos ou espinhais. Fazem a comunicação dessas partes do corpo, 31 pares no total, fazendo a comunicação das partes do corpo do pescoço para baixo com a sua medula espinhal, preferencialmente. Então, em relação à anatomia e funções básicas do seu nervoso periférico, está aí para você ver com calma, tá legal? O funcionamento, principalmente o autônomo, a gente vai falar em um próximo vídeo.